Um conceito de corpo, um conceito de muitos reunidos. Eu não sou igreja, nós somos. Existem vários avanços humanos, se a gente pode falar em direitos humanos, é porque a igreja participou disso. Se você fala de libertação de escravos, sabe quem foi a grande bandeira para que isso acontecesse? A igreja. Então existem vários benefícios que nós fizemos à humanidade, que são esquecidos por conta de uma história de pecados e de crimes que realmente a igreja cometeu. Mas, pela graça de Deus, Jesus está lavando e purificando a sua noiva e a sua igreja. Igreja é corpo. E a mesma Bíblia que fala dessa igreja que começou nessa estrutura de comunhão, ela foi se institucionalizando. Tem gente que só quer pegar o conceito de igreja no evangelho, só que a Bíblia não termina no evangelho de João. Então você tem que ler como que foi em Atos a igreja primitiva. Começou de casa a casa, aí começou a formar pastores, aí começou a formar diáconos. E a igreja foi se formando, foi se consolidando. A era apostólica é uma era bíblica. Jesus já idealizava esse tipo de igreja. Então não dá para eu viver igreja numa cafeteria. Jesus não veio fundar uma religião, é verdade. Mas Jesus veio fundamentar a sua igreja. Mas igreja nunca será no singular. Igreja sempre compreende um conceito de povo. Um conceito de corpo. Um conceito de muitos reunidos. Eu não sou igreja. Nós somos. E embora Jesus valorize o fato da individualidade. Ele falou muito, por exemplo, Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. E o pai que te vê em secreto? Ele te recompensará. Jesus nos incentiva a uma vida devocional. A vida do cristão não é só na igreja. Mas ela tem que ter também igreja. Somos diferentes ou não somos? Mas todos os diferentes, domingo após domingo. Quarta após quarta. Ano após ano, vocês continuam aqui. Dando as mãos. Orando pelos outros. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade sobrenatural. O mundo olha assim, cara, não tem como isso dar certo. Por que dá certo no clube? Porque todo mundo não pensa igual. Por que dá certo no partido político? Porque todo mundo pensa daquele jeito. Por que dá certo aqui na igreja, se todo mundo é diferente? Porque Cristo é um. Há uma só fé. Há um só Senhor. Há um só batismo. Há um só Espírito. De modo que a gente permanece sendo diferente. Mas convergimos para uma unidade. Porque Cristo está em todos. Cristo está em tudo e em todos. Cristo é tudo e está em todos. É só por meio do Evangelho, irmãos. É só por meio do poder do Espírito Santo. Que a igreja pode se tornar unida e um só corpo. Cristo é tudo e está em todos. Você é um só corpo.